Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Jane, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jane Crochete. Gente, eu tava aqui colando, fazendo aqui as aplicações dessas florzinhas e eu achei que esse vídeo tava bem fofinho e resolvi vir gravar aqui pra vocês. Me perdoem aí o barulho, gente, minha máquina tá ligada, o vizinho tá ouvindo um som ali em tudo quanto é altura, mas mesmo assim eu vim mostrar. Gente, trabalho da semana, então vale a pena, né? Estou aqui com os ombros bem doendo, mas essa passadeira aqui, ela mede quase um metro e oitenta, um metro e setenta. Acabei de medir aqui a largura por sessenta e oito de largura. Olha, é a passadeira russa, então tem duas dessa. Tem essa e essa aqui também do mesmo tamanho, gente. Olha isso, não dá nem pra me abrir. Aqui, vou mostrar pra vocês. Ó, essa aqui eu coloquei até uma etiquetinha amarela. Deixa eu virar assim, ó. E tá escrito, deixa eu ver se foca. Feito, feito com amor. É lá da GG Laser, viu, gente? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês, é... Se quiserem pedir etiquetas, tá? Fala que vem aqui no canal da Jane e vocês vão ser muito, muito bem atendidas, tá bom? Então são duas, tô morta, mas não para por aqui. Vou mostrar mais duas que eu fiz, não é russa, mas eu fiz e eu gostei bastante. Essa aqui vai ser, vou enviar na segunda-feira. Esse aqui também, essa aqui também, ó. Deixa eu mostrar. Essa aqui, gente, é a Maísa, passadeira Maísa. Tá medindo 1 metro e 40 e... 1 metro e 46, se eu não me engano. E eu fiz ela porque a moça quer o... é um senhor, ele quer pra colocar na mesa da mãe dele. Então, eu fiz a base no fio 6, aumentei carreiras, fiquei com 11 bloquinhos no vídeo da passadeira, do tapete, né, do jogo de cozinha, do jogo de banheiro Maísa. Eu começo com 8 e esse aqui eu fiz 8 bloquinhos, esse aqui eu fiz 11 e usei fio 6 pra fazer. Tem alguns fio 8 aqui, ó. Esse aqui, amarelo e o rosa e o verde e o lilás são fio 8, porque eu não tinha 6 e aí eu usei o cru, o azul e... Eu acho que só o cru e o azul. O amarelo não me recordo se é fio 6, gente. Mas aí ficou assim, ficou linda. Esse azul piscina, né, super combinou. É mais forte que o azul que eu usava sempre nos jogos. O outro era bem mais clarinho. E eu fiz essa passadeira. E, gente, tem uma outra aqui também. Fiz em um dia, viu? Rapidinho. Fácil de fazer, que é uma beleza. E tem essa aqui. Gente, eu vou fazer... Vou gravar aqui rapidinho. Porque eu tô gravando vídeo aula pra vocês. É um americano. Americano... Não sei se eu vou colocar russo ou se eu vou colocar americano em relevo. Porque ele é uma gracinha. Já postei um reels aqui essa semana. E também lá no Instagram. Fácil de fazer e fica um show, gente. Então eu tô fazendo ele na cor vermelha. Com... Vou fazer com os detalhes do bico dourado. E depois eu venho mostrar pra vocês. Mas na vídeo aula eu vou gravar ele no cru. Que é bem mais fácil, né? É a cor clara. Fiz essa aqui também. Essa aqui ela mede... 1,43m. Coloquei aqui o lacinho. Coloquei aqui a etiqueta. Olha essa rosinha que linda, gente. Olha isso. Eu amo esse rosa. Esse rosinha quente. Coloquei aqui as flores. Olha. Ela é bem grande. Então eu fiz bastante. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. 5 florzinhas. Coloquei. Eu fiz aqui e volta. Com um ponto pipoca, né? Uma carreira de ponto alto. E depois aqui todo em ponto alto. Mais pra frente eu vou trazer a videoaula pra vocês. Tanto dessa passadeira, assim, como jogo de cozinha. Quanto é jogo de banheiro. Vende bastante. E eu acho muito fácil. E rápido. Esse fio aqui não é o barroco. É o... É um da Euro Roma. Esqueci o nome, gente. Mas não é o barroco. Por isso que ele ficou assim, meio baixinho. E esse... Ele é bem fácil pras aplicações. Já o barroco é bem chatinho. Porque ele é um fio mais altinho, né? Eu tenho o pelo mais comprido. E... E ele não gruda. Já esse não. Eu sempre colo com cola quente, ó. Tá aqui a minha pistola. Acabei de colar. Tá bem quente. Porque eu tava fazendo aplicações daqueles outros lá. Aquelas outras passadeiras. E tá aqui, gente. Olha que linda, né? Eu amei essas cores. Essa combinação. Ficou bem legal, né? Então, só gigante essa semana. Espero que vocês tenham gostado aí. Eu vim mostrar rapidinho pra vocês, né? Porque eu fico fazendo mais... É... É shorts. Pra vocês verem o que eu tô produzindo. Mas é sempre bom vir trazer as peças, né? Essa aqui é fio 8. Tanto o cru quanto o... O ferrugem. Então, é fio 8 isso aqui, gente. E esse aqui também. O lilás. É o branco. E essa carreira de roxinho também é fio 8. Fiz o lacinho, colei. Né? Apliquei aqui com cola quente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Passem lá no meu Instagram. Que lá tem todas as fotos. Posto lá. Então, qualquer coisa me chama lá pra tirar qualquer dúvida. Porque lá é mais fácil de eu responder. Porque eu não entro sempre no YouTube pra... Pra ver as coisas. Só eu posto e... Saio, não entro muito. Mas lá no Instagram eu tô lá sempre, né? Postando. O que eu tô produzindo. O que eu tô fazendo. Então, se você quer me acompanhar. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Então, é isso. O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí qual peça dessas aqui vocês mais gostaram, tá? Nos comentários. Beijinhos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, gente. Olha a bagunça. Tchau, tchau.